Olá, bom dia e como vocês estão? Eu espero que estejam bem, espero que tenham passado bem o seu domingo. O meu foi maravilhoso. Tô aqui, tô aqui dentro do carro, gente, fugindo de um barulho. Eu andei por ali e já tem muita gente trabalhando. Eu vim pro carro pra ficar o som melhor, né? Qualquer coisinha assim de barulhos humanos me incomodam, sabe? Tipo, os animais e tal. É maravilhoso. Eu amo esse fundo musical dos animais, mas pessoas batendo, conversas assim ao fundo, tira minha atenção. Então eu gosto de lugares reservados, que aí eu fico só eu e você. Aí, sabe? Falei, vou entrar pro carro. Eu amo fazer dentro do carro, porque fica bem isoladinho. Eu gosto de me sentir aconchegante, sabe? E pra você que chegou agora, meu nome é Márcio Gomes e você está no Café com Deus Pai, no canal Márcio Gomes Rosa do Deserto. E eu tenho uma palavra de Deus pra você. Fique comigo até o final. Antes de adentrarmos no tema, eu quero pedir pra você deixar o seu like. Muito importante, deixe o seu like, compartilhe, comente, se inscreva, ative as notificações e vamos juntos fortalecer o canal. Seja canal de bênção na vida de alguém, enviando esse vídeo, tá? Olha, estamos com o tema Crescendo no Deserto. Diz assim, ó. Ó, quando vemos uma criança passando certa dificuldade, seja para subir o degrau de uma escada, seja em qualquer outra atividade, temos o hábito de correr para ajudá-la, não é verdade? Mas tentar resolver os problemas de uma criança em sua fase de desenvolvimento pode acabar impedindo que ela crie a maturidade que lhe permitirá ter maior autonomia para tomar as melhores decisões em fases mais avançadas da vida. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Olha só. A minha geração é uma geração mais forte, porque a geração dos meus pais foi uma geração muito sofrida e eles treinaram a gente, eles criaram a gente no sofrimento. Aí o que que acontece? Eu falo assim, minha filha, meu filho não vai passar pelo que eu passei, né? Porque amor de pai, amor de mãe é isso. A gente quer proteger o nosso filho de passar pelas aflições que a gente passou. Aí a gente erra. Porque a gente vai tirando do caminho do nosso filho todos os impedimentos. E a gente cria filhos frouxos. Né? Então é como o pastor disse aqui, ó. E a gente vê muitos exemplos, é psicologicamente testado e tal. A gente não pode tirar todos os obstáculos da vida dos nossos filhos. Tem que deixar eles viverem as próprias experiências. Tem que deixar eles se desenvolverem. Né? Se a gente tira, se a gente não deixa eles viverem nenhuma experiência, como eles se tornarão adultos capazes de criar uma família? Como eles serão adultos que são aptos a resolver problemas, a enfrentar as dificuldades da vida? Porque a gente tirou tudo, né? E isso a gente fala tanto na infância, né? A gente ajudando eles subirem os degraus, ajudando eles subirem na cadeira. Faz criança ficar frouxa. Sem força no corpo. Sem vigor, né? E intelectualmente, espiritualmente, financeiramente, se a gente vai tirando todas as dificuldades que eles vão passando, eles se tornarão frouxos. E essa próxima geração dos meus filhos pra adiante, tem sido uma geração mais frouxa, mais fraca. Porque a gente cometeu esse erro de dizer meus filhos não passarão pelo que eu passei. Então, vamos procurar mudar isso desde a infância dos nossos filhos. Ensinar eles a enfrentar dificuldades. Olha, tem um vídeo que eu assisti que é a coisa mais linda. Mais linda, linda mesmo. E você fica um pouco agoniante. Uma mãe que tem um filho que é cego. Um bebezinho eixo que, na época, ele devia estar com três, quatro aninhos. E a mãe dele mora perto da casa da avó, né? Então, ela estimula ele a fazer tudo sozinho e sem bengala. Então, nesse vídeo, ela entrega uma vasilhinha pra ele e fala, meu filho, leva na casa da avó. Aí, ele sai. Ele sai da sua casa pra ir e ele começa a andar e ele fica desorientado. Porque ele não tem mais a mãe por perto. Mas ele tem a voz. Ele tem a voz. Aí, ela fala, pode ir, meu filho. Vai que você consegue. Vai que você consegue. E ele começa a ir. Ele para um pouco, se reconecta e vai tateando até chegar e ele consegue entregar a vasilha pra avózinha. Tem alguns obstáculos. Tem escada pra subir e tal. E ele vai tateando e subindo, reconhecendo o lugar. E faz o que tem de ser feito. Chega lá, entrega a vasilhinha e depois ele volta. E a mãe vai dando a voz. Muito bem, meu filho. Você tá conseguindo. Muito bem. E vai incentivando. E ele chega de volta na casa da sua mãe. E a mãe diz, olha, pode parecer maldade eu fazer isso. Mas eu estou criando um homem. Um homem que não vai temer pela sua barreira física. Ele vai se virar. Então, eu achei muito lindo o que essa mãe estava fazendo. Porque eu já vi muitas mães que quando o filho tem uma uma coisinha assim já trata ele sabe? Com muita delicadeza assim e aí a criança não se desenvolve. Entendeu? Tem um um exemplo de um pai que ele mesmo falou pra mim olha, a gente protegeu tanto o nosso filho que ele chegou a um momento de se estressar e ficou doente e quase suicidou porque ele se sentia inútil de tanto de tanta proteção super proteção dos pais e ele ele mesmo pediu por favor deixa eu viver deixa eu me virar eu consigo e enquanto enquanto eles eles estavam com os pais o menino era depressivo tentando suicídio porque os pais não deixavam ele fazer nada o menino já tinha 10 anos de idade o pai ainda lavava o bumbum dele na hora de fazer suas necessidades e assim foi crescendo o menino sem conseguir fazer muita coisa quando ele estava chegando na idade já pra passar pra vida adulta eles se sentiam inútil né então não podemos fazer viver dessa forma então muitas vezes nós adoecemos nossos filhos vamos tomar muito cuidado com isso tá bom vamos voltar aqui olha só podemos fazer um paralelo com a vida cristã porque quando estamos passando por dificuldades Deus não vem prontamente nos tirar da tribulação e devolver a tranquilidade a resposta é muito semelhante isso prejudicará nosso amadurecimento e nos impedirá de conseguir lidar com situações que exigirão mais de nós à frente precisamos entender que quanto maiores os nossos sonhos igualmente grandes serão as responsabilidades que virão com eles então nós precisamos ser treinados nos momentos de ventos contrários temos uma linda oportunidade louvar a Deus em meio às lutas essa atitude demonstra um coração ensinável e maduro entenda que todos passamos por lutas que apesar de difíceis nos ensina grandes lições elas não mudam o caráter de Deus mas podem moldar o nosso você tem passado por momentos difíceis? saiba que justamente nessas circunstâncias Deus quer o impulsionar de modo que você possa ir ainda mais longe tocando em todas as promessas que ele tem para a sua vida confie e seja paciente Deus trabalha para aqueles que depositam sua confiança nele então assim atravessaremos o deserto amém glória a Deus e a nossa frase de hoje é essa às vezes Deus não muda as circunstâncias porque quer usar as circunstâncias para mudar você eita glória então quando nós passamos por situações difíceis nós crescemos nós amadurecemos glória a Deus a nossa leitura bíblica de hoje está em Salmos 43 terminando aqui corre para a Bíblia e a nossa palavra chave de hoje é transformação amém vamos orar agradecer a Deus por esse momento maravilhoso Deus obrigada Senhor por essa lição por esse conselho que o Senhor nos dá obrigada por esse dia maravilhoso obrigada Senhor Jesus porque já pude hoje estar Senhor em contato com a natureza Senhor juntamente com minha filha já tomei banho no rio Senhor já corri meu Deus você é maravilhoso Pai querido obrigada pelo café da manhã obrigada Senhor pela vida dos meus pais e obrigada Senhor pela vida dos meus amigos que estão assistindo esse vídeo Pai que a benção do Senhor esteja sobre este lar eu abençoo essa casa eu abençoo essa vida em nome de Jesus Pai te engrandecemos te bendizemos Pai é para a glória do Senhor nós estamos Senhor abençoando essas vidas Pai em teu nome Senhor em nome de Jesus Pai querido nos momentos difíceis Pai que cada pessoa que esteja assistindo esse vídeo possa se lembrar que não estão só que temos o Senhor nós temos o Senhor a trindade conosco Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo está conosco para nos ajudar para nos auxiliar e é só nós confiarmos que não estamos sozinhos e então atravessaremos o deserto da dificuldade Pai e sairemos do outro lado Senhor moldados transformados com outra visão meu Pai aleluia glória a Deus obrigada Senhor muito obrigada por essa manhã gloriosa te adoramos te exaltamos Senhor amém graças a Deus Deus abençoe sua vida obrigada obrigada por estar comigo até agora e eu peço que continue no canal tem muito conteúdo bom amém Deus te abençoe até o nosso próximo encontro Deus abençoe 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 abençoe